Olha o vento! Domingo muito ventoso aqui na cidade, Porto Alegre, dia 18 de dezembro. Agora são 6h10 da tarde e parece um dia até... Parece até um pouco outonal, não está frio, a temperatura está agradável. Mas ventando bem hoje, ventando de sudeste. E aqui nessa praça onde eu estou ainda tem o efeito dos edifícios aqui do bairro Jardim Europa e também da Vila Ipiranga. Agora às 6h10 da tarde, temperatura no bairro Chacra das Pedras de 21 graus e 9 décimos. Então bastante amena a temperatura para o mês de dezembro e umidade em 75%. E o vento vem dessa direção aqui. Está aqui o prédio ajudando a dar velocidade ao vento. Aqui o terreno um pouco mais elevado também e o vento sudeste traz essa umidade do oceano. Uma massa de ar frio no oceano que está aí, já está no mar há uns 4 dias e parece que agora tem ganhado um pouco de força. Inclusive a previsão para amanhã está dando alguma chuva leve. Olha como está bem nublado o tempo aqui. Gente, estamos a uma semana do Natal, gente. E aquele calor dos primeiros 12 dias do mês acabou. Olha o vento aqui, olha. Olha que beleza. Olha que beleza. É um domingo ventoso. É um domingo ventoso. A temperatura máxima no bairro é um domingo ventoso. O chacra das pedras foi apenas 23 graus e 7 décimos e a mínima 19,9. A mínima ficou na média. A média em dezembro é 19,4, a média mínima. Mas em função do vento, né? Ventou o sudeste a noite inteira, devia ter nebulosidade também. Isso impede a queda de temperatura, mas também impediu o aquecimento. O vento e a nebulosidade. Olha só, o flamboyer é bastante florido. Bem perto também de onde eu moro, tem um flamboyer que está assim, bem vermelho. Ele é um pouco mais baixo e mais novo, mas está bem vermelho. Parece que a floração do flamboyer atrasou um pouco. É a impressão que eu tenho. Que geralmente floresce ali, bem início de dezembro, final de novembro, dezembro. E agora a floração intensa está em metade de dezembro. O local aqui está protegido do vento. Estou aqui no bairro de Lipiranga. Bem atrás do banco de óleos. Olha que bonito, ó. Opa! Está aí o hospital. O vento vem dessa direção aqui, onde está o poste, mais ou menos. E passa por cima, que não pega o local que eu estou. Aqui agora a vista para o lado oeste. Aqui de novo tem o efeito do vento canalizado pelos edifícios. Aqui o bairro Jardim Europa novamente. Repara, não é só, como está ventando bastante. Em função dessa canalização do vento. Tempo bastante nublado. Camada de estratos, também altos estratos, acima. Bem nublado o tempo hoje. Até parece que a chuva é mais nada. Uma nebulosidade que causa chuva leve, de fato. Aquele efeito de nuvens que vêm do mar. Como acontece também no litoral, mas aqui, né? Dessa vez as nuvens entraram mais. A dentro do continente. Essa palmeira aqui, típica das regiões sul-topicais. Pegando aí um ventinho. Eu tenho um vídeo aqui, bem nesse lugar aqui. Eu acho que é de novembro. Um dia que tinha muito vento leste. Ele pega das minhas costas em direção lá à frente, que está ao lado oeste. Eu acho. E aí E vamos ver quanto é que está marcando ali no relógio. O relógio 24 graus. Gente, não está 24 graus, está bem mais fresquinho. Marcando aí 2 graus acima. Está 21.9 no Chacra das Pedras, que aqui do lado não está 24 aqui. Mais com esse vento. Agora já passou um tempo, são 7h15. Começa a chuviscar aqui em Porto Alegre. A temperatura está em 20 graus e 8 décimos no bairro Chacra das Pedras e em umidade 79%. Então se você gostou desse vídeo, compartilhe com o pessoal. Se inscreva no canal do Observador do Tempo. Acompanhe as próximas postagens. Uma ótima semana de Natal para todos. E até a próxima. Tchau.